Ela foi embora, disse que não voltava mais Será que eu quero que ela volte? Não, não quero mais tantas histórias Lembranças de um tempo atrás Perdido em tempo e vento e poupa Em tempo e temporais Desfiz essa música pra ela Mas ela não quis ouvir Cantei lá fora O vento carregou o que restou Desse amor Poesia que ficou Ela foi embora, disse que não voltava mais Será que eu quero que ela volte? Não, não quero mais tantas histórias Lembranças de um tempo atrás Perdido em tempo e vento e poupa Em tempo e temporais Desfiz essa música pra ela Mas ela não quis ouvir Cantei lá fora O vento carregou o que restou Desse amor Poesia que ficou Não, não quero mais Não, não quero mais Fiz essa música pra ela Mas ela não quis ouvir Cantei lá fora Cantei lá fora O vento carregou o que restou Desse amor Poesia que ficou Fiz essa música pra ela Fiz essa música pra ela Mas ela não quis ouvir Cantei lá fora Fiz essa música pra ela Fiz essa música pra ela